Fala aí galera, eu tô com mais um vídeo de Land of the Dead e bom, eu acredito que esse será o último Porque no último vídeo, eu sei que o vídeo teve um corte, parou do nada o último vídeo, de novo Mas bom, o objetivo aqui é encontrar o Otis Quer dizer, o Otis tá esperando a gente lá no barco A gente vai simplesmente ter que encontrar ele lá e já era O foda é que eu tô achando que ele vai ir embora e abandonar a gente aqui Mas enfim, seu objetivo tá falando pra gente lá, vamos lá Porra Porra Olha, esses bichos é burro cara Eles estão dando a volta E eu também vou Ganho mais tempo Red Shot Ali embaixo eu sei que tem munição, vou lá pegar, mas antes eu vou salvar o jogo aqui Que eu não quero continuar me fodendo Que eu tô todo cagado no azar já Pelo amor de Deus, pega o revólver logo Granada Olha só, o que eu tô fazendo hein Tô ligado que isso aqui vai dar merda, tô ligado que isso aqui vai dar uma merda Mas vamos lá É, funcionou dessa vez Eita porra Corre, 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 corre Não morre Olha, eu tô vivo Errei 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 Corre Foda-se Foda-se se tem nego vomitando ou não Vai, corre até lá, corre até lá Ufa Aí sim, hein Hora da vingança Ele tava infectado E nós temos que matar ele Olha lá Até ali eu morro, cara Ai, ai, ai Puta que pariu, mano Olha, e não teve outro save Vai, dessa vez eu não vou fazer cagada Você viu que bagulho, filha da puta, mano Do nada o cara fala Que vai virar zumbi E do nada ele vira zumbi E eu morro sem saber na direção onde ele tá Tomar no cu, viu Não vai virar aqui não, ó Filha da puta Você ganha essa boca, você morre Ó, eu acertei, cara Ó, filha da puta É isso aí, né Toma Ah, eu tô sem bala Deixa eu só pegar esse bagulho aqui primeiro É a bala da metralhadora mesmo, né Ah, não Eu vou ficar com esse Evolver mesmo, filho Errei Olha, eu tô errando Aquela desgraça vai ficar gritando Nemo Olha, eu errei, cara Manquei a cabeça daquela merda Ô, não é possível Caralho Vou matar esses caras dessa vez, né Vai lá, vai Deixa eu até pegar uma arma potente aqui Pra hora que esse filho da puta vier Cadê ele? Cadê ele? Eu tenho que matar ele Só isso Simples, né Você viu isso? O cara não é humano Ufa Dois tiros de sniper na cabeça Pra morrer Tô ligado que tá confuso esses vídeos Eu falo muita merda Mas o que importa aí É a ideia do jogo Os caras precisam abrir a ponte ainda, mano Ainda não estamos seguros Dá pra acreditar nisso? Arranquei a cabeça Já era Tá, não tem como eu abrir isso O que que é isso? Caralho Olha que filho da puta Olha que filhos da puta Já era Vou ter que começar de novo E eu não sei onde eu salvei Aqui Salvou aqui Meu Deus Que confusão Não, não é boa Isso aqui tá confuso demais É um jogo muito estranho Eu pensei que tinha acabado já, caralho Botar fogo nessas porra mesmo Olha só Eu lanço os caras longe Aqui vai dar merda Vou salvar o jogo aqui Vai, caralho Cadê os caras? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oh, bosta Nossa, mano Que barulho que esses cachorros fazem Dá raiva, mano Fica latindo aí, ô No meio do vídeo, cara Qual é das ideias? Quer fama, maluco? Vai gravar vídeo do Jackass Vou pegar uma arma que é boa de verdade Aqui dessa vez Olha só Uma shot E essa shot ganha horrível Olha que filho da puta Sei nem como eu tô vivo Ufa, olha o que que eu achei Olha, nossa Filha da puta Filha da puta Morre, desgraça Como eu faço pra pegar aquela merda? Olha, e o cara não anda E não quer andar pro lado Essa bosta Não Eu tenho que abrir essa bosta, cara Nenhuma arma serve, cara Só vou fazer isso aqui, ó Ver se estoura alguma parede Não Não, mas abri isso aqui Já era, maluco Peguei o Hilt Oh, eu não posso mais pegar granada Ah, isso aqui Eu só entrei aqui pra isso Que chato Cinco granadas só E já lota Que milagre Essa arma Matar um cara com um tiro Só Ó, só aí onde o cara foi parar Deixa eu pegar outra arma Que eu sei que isso aqui é um lixo, né As balas desse sniper Tá durando, hein, cara Cadê o revólver? Olha, aparece todas as armas Menos o revólver Ah, find aqui Ufa, ainda bem que essa chave tava aqui Porque eu não tava disposto a procurar mais Ó, acertei a cara E o cara tá vivo Acertei a testa E o cara continua vivo Ranquei a cabeça Apareceu bala de sniper Quer ver que eu vou ter que ficar de trouxa em cima de algum lugar Dando cobertura Ah não, o Otis morreu já Viajei Mas mano, chega de ficar de cobertura Por que que eu não posso partir pro ataque Alguém ficar de cobertura pra mim Jair, eu vou ter que pular mesmo Late mais, filho da puta Late um pouquinho mais alto Legal, né Puta, que pariu, mano Olha só o rolê que eu tenho que fazer Tem que descer a ponte Mas pra isso eu tenho que ligar a energia Vamos ver como que entra nessa bosta E eu pensei que ia ser o último vídeo, né Opa, esse aqui é perigoso, hein Caralho, mano Não para de vir zumbi Ó, ia pedir muito, mano Morre Ó, a bala da shotgun não pega, cara Tirar na perna Só pro cara voar Que nem em Resident Evil 4 Opa, bala pra M16 Agora eu tô sentindo firmeza, hein Vai, me fala que isso aqui liga a energia Por favor Vai, carrega aí, seu filho da puta Aqui a perna Olha aí o cara vomitando Você é louco Olha o jeito que o cara cai Nem parece que foi uma shotgun, mano A Glock é boa, hein Mais rápido que a metralhadora Correr pra fora, tio Ai, 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 peraí Ah, é ali que mexe Curti essa metralhadora aqui em cima do caminhão, hein Tô vendo que isso aqui vai ser o começo de uma nova geração Ah, eu apertando o F pra ver se ligava a lanterna Tá achando que é counter agora Eu sabia que você ia fazer isso, seu filho da puta Morre Filho da puta, não faz isso Caralho Caralhudo Espero que tenha hit aqui Senão eu me fudi Glock O que é munição de Glock, mano Quer dizer, eu quero Mano, se não apareceu um item de recuperação aqui É muita mancada Oh, eu tô apertando o botão, caralho Ah, então foda-se Não vai ter recuperação Beleza, então Quer ir assim pra última fase Oh, louco, mano Para de mentir Olha as ideias Não estoura a cabeça do maluco Ah Oh, não aparece um remedinho, cara Oh Vai, pega essa porcaria Vai, eu pedi muito Para aparecer o embaixo também Ah, não tá nem abrindo a minha gaveta Ufa, aí sim, hein Onde que liga isso? Ah Tá descendo Será que é seguro? É, seguro, sim Ho, ho, ho Heavy gunner Essa palavra é boa Acelera aí, mano Vamos embora Será que a munição é infinita? Caralho, mano Essa arma é fraca Nossa, é muito fraca Danada, vai Ah, isso aqui é tão fraco quanto é glock Eita porra Como assim game over? O que aconteceu? Não posso deixar o zumbi passar ali? Eu não entendi ainda como que é Tem que fazer Ah, caralho Vai, vamos lá Ah, eu tenho que defender a cidade Nenhum deles pode entrar aqui Caralho, cara é? Caralho Olha, acerta logo Olha, acerta logo Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Vai a merda Que joguinho bugado, hein Zumbi é lince negra agora Os malucos atravessam a parede Chateado Agora eu vou ficar de olho no bagulho Só de raiva Olha, esses caras aqui já não morrem Agora eu tenho um senso de mira, mais ou menos É, eu tô mirando melhor Ó, eu tô achando que eles vêm por aqui também, ó Era esses aqui mesmo, fi Morra É, tá seguro Meu cachorro latino que nem o filho da puta Eu não sei porquê Fodei esses caras de longe, mano Eu vou salvar aqui mesmo Progresso Então como ali é a área segura Eu não posso deixar nenhum zumbi passar pro lado de lá Por isso tanta... Por isso que o cara tem que ser... Bão assim Tentei um headshot, mas não consegui Não dessa vez Não dessa vez Você não vai, porra É ninguém que vai passar Puta que pariu Foda É que os caras não morrem Olha, tá vendo todos os lados agora Vai, caralho Oh, filho da puta Nossa, cara Também que eu salvei antes Pode ser depois Nossa, mano Tá difícil, hein Tá difícil Tchau, tchau Tchau Assim que é, mano Tchau 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 É agora que vem dos três lados junto, hein Caralho Você não vai Toma eu seus trouxas Ganhei Fiddler's Green Garage Fiddler's Green Garage Tá certo A men at the gate took me to meet an important man Named Mr. Kaufman Mr. Kaufman was mighty impressed With how I helped out at the bridge He was so impressed That he offered me a job on the spot You see There was this big tall skyscraper Called Fiddler's Green Filled with fancy rich people He wanted to fix it up again But those flesh eaters had infested it He said the cleanup was almost done Only a few pockets of the things were left It sounded dangerous But he gave me a nice place to live And lots of money to do Besides Mr. Kaufman said that by doing this I'll be helping out a lot of people Good people Just like me Pelo que eu entendi Ele deu um lugar Pra gente morar Porém A gente tem que Quer dizer Um lugar pra ele morar aí Mas pra isso Eu tenho que Liberar tudo de zumbi Mas eu vou fazer isso No outro vídeo Galera É Joguinho demorado Então eu vou tá pausando aqui Falou galera